Música Questão 18 gente, questão 18 da competência 5, vai lá no canal do Youtube que você encontra essa questão Enem por Matheus Prado, você encontra essa questão e outras que você quiser Essa questão 18 vai falar o que? De 15 a 20% da área de um canavial precisa ser renovada anualmente Entre o período de corte e o de plantação de novas canas, os produtores estão optando por plantar leguminosas Pois elas fixam nitrogênio no solo, então aumenta a fertilidade, portanto vai aumentar o que? O rendimento dessa cultura de cana, tudo bem? Senão o solo fica muito pobre, a cana demanda muito do solo Essa opção de rotação é agronomicamente favorável? De forma que municípios canavieiros são os grandes produtores de soja, amendoim e feijão também E o feijão, amendoim e a soja dão benefício ao solo, provocando a fixação do nitrogênio Que é um nutriente importante no solo Se faltar esse nitrogênio você tem que usar adubo, só que adubo é caro, tudo bem? Maravilha! A rotação da cultura citada no texto pode beneficiar economicamente os produtores de cana Por quê? Hum, será que é isso que a gente falou aí? Soja, amendoim e feijão, além de possibilitar a incorporação ao solo de determinadas moléculas disponíveis na atmosfera São grãos comercializados no mercado produtivo Então fixa lá o nitrogênio, você não precisa gastar tanto com adubos E ainda você vende o feijão, a soja e o amendoim e ainda recebe dinheiro por isso Perfeito, letra E, ok? Portanto, para essa questão, letra E E aí você pode ir no www.guenem.org.br Para ter o material Tchau!